Vejam as maiores bizuíces da Copinha até agora. Esse vídeo é patrocinado por 1xbet. Conquiste a sua renda extra na maior casa de apostas do mundo. Faça o seu cadastro colocando o nosso código e receba o bônus em dobro. A 1xbet é parceira do Barcelona, da La Liga, Campeonato Italiano e diversos outros. Faça parte desse time. Link na descrição. Eu gosto de velezeira e teve muita, João. A maioria foi dos goleiros que pra ficar bom só rezando em latim. Esse é o lance clássico de bizuícea em equipe. É quando o zagueiro e o goleiro não se comunicam com o famoso Deixa! Ou então vai tu, abestalhado! Mas teve um empurrão ali do atacante, Chico. Foi mesmo, João. Eu só não sei se esse gol valeu ou foi anulado. Quem souber, diz aí nos comentários. Agora pense numa defesa feia. Se liga no goleiro. O jogador chutou no meio do gol. O goleiro nem escolheu o canto, mas fez isso. Vixe, ele fez o mais difícil, João. Era só ficar parado. Ei, laia! Esse é aquele lance que os dois dizem a mesma coisa. Vai tu! Acaba não indo ninguém e o atacante empurra pra dentro. O treinador fica doido com uma lezerada dessa. Esse foi um dos mais engraçados, João. O zagueiro pegou ar com o goleiro que não entendeu a jogada dele. E o goleiro ficou irado porque ele disse Deixa, deixa! E o zagueirão deu de presente pro adversário. Eita lambança da molesta dos cachorros doidos! E ele tá lá recebendo a pomba gira e gritando com o goleiro. Agora olha esse lance. Esse é o famoso mão de alface. Vixe, é o tipo de bizonice que o goleiro não dorme três dias e três noites pensando. Olha esse outro. O goleiro soltou a bola na frente do atacante. Aí ele foi arrancar o carrapicho que tava agarrado na canela do jogador. E o juiz deu o pênalti. É, e pra piorar a situação dele, levou o gol. Agora essa foi lezeira do goleiro, João. Se o zagueiro tava na bola, pra quem molesta ele saiu do gol? O que eu acho mais engraçado é que os goleiros sabem que fez besteira, mas sempre reclama com o zagueiro. Se aquele era o famoso mão de alface, conheça agora o mão de manteiga. Esse tem a mão mais lisa que bunda de menino com talco. E pra fechar com uma pratada de cuscuz com charque, o passe de peixinho mais invocado que eu já vi. E ele tava na área, era só pegar com a mão. Mas preferiu sair da área e dar esse salto ornamental. Ele ficou mais desorientado que a azeitona em salada de fruta. Deixe o like nesse vídeo e já assista esse outro com a resenha do goleiro que foi expulso antes mesmo do jogo começar. Ficou sensacional! Clique aí!